Música 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 Olha aqui A gente não tem banquinho do Wally, né? Não tem Nada do Wally, nada, nada Só os livros Música Música E esse livro É pra você Tem que curar o Wally, né? Tem que curar o Wally Onde está o Wally? Babinha, babinha Babinha, babinha Babinha, babinha Mais que babinha Olha você Olha você Olha você Pessoal estamos de volta, tudo bem? Oi Fizemos um desenho bem legal daquele Onde está o Wally Olha esse livro aqui Quem conhece esse livro? Onde está o Wally? E é um desenho também que passa na TV E também é esse daqui Onde está o Wally 2 É isso Um passeio mais Na história Isso E é bem legal A gente gosta do Wally E esse livro é pra você Procurar o Wally, né? Onde está o Wally? Então a gente desenhou o Wally Olha aqui É bem legal E também a gente desenhou a menina Wanda Que é do desenho animado da TV É Tá? Não é do livro não Nesse livro e nesse daqui não aparece Então a gente fez a menina e o menino Aproveita aí que está bem legal Pessoal vamos desenhar o Wally Vamos lá A Maristéria Eu não sei o que aconteceu Ela foi passear Não sei Ela não está aqui não Pera, pera, pera Apareceu aí Pera tudo Então vamos desenhar o Wally O Wally Ó, vamos começar pelos óculos, né? Que é bem redondinho assim Duas bolas Dois círculos Ó Um pontinho no meio de cada E ó Vamos fazer aqui Juntar os óculos, ó Tá bom? Uhum Agora O narizinho dele E a boca Um sorrisão assim, ó De ponta a ponta E aí pode fazer uma bochecha aqui, ó Vamos fazer um traço aqui Aqui embaixo também Que é o queixo dele O queixo dele Sai aqui dos óculos, ó E é quadrado E sobe lá pros óculos de novo Tá? Isso, é bem quadradinho Agora a gente vai fazer as orelhas, ó As orelhas, ó Faz um pouquinho Uma voltinha pra cá E depois desce, ó Que é um orelhão também Olha, ele é bem grande, ó Muito bem? Agora vamos fazer o cabelinho dele Como ele usa um gorro Na cabeça, ó Vamos fazer assim, ó Na diagonal Sobe E uma paralela aqui, ó Que é o gorro dele Aqui embaixo a gente vai fazer o cabelo, ó Assim E depois Lá pro lado, ó Um zigue-zague assim, ó Faz umas ondinhas assim, ó Tá bom? Aqui a gente fecha assim, ó Muito bem Aqui a gente pode fechar o cabelo também E agora a gente vai fazer o topo aqui do Do gorro, ó Faz assim Assim E uma bolinha cheia de pelinhos aqui, assim, ó Esse é o nosso Wally Onde está o Wally? Quem conhece esse livro aí? É um desenho também, né? É um desenho que passa na TV aí Ó, vamos fazer agora o corpinho dele Vamos fazer assim, ó O pescoço Ó Assim, assim Aí ele está com uma bengala na mão O que a gente vai fazer? Vamos subir assim, ó Uma diagonal bem grande aqui, ó Tá, ó Até lá em cima Isso E uma paralela, ó Pode fazer devagarinho, tá? Não precisa fazer com pressa, não Aqui embaixo a gente vai fazer a mão Segurando A bengala, ó Os dedinhos, ó Como eu faço Viu? Agora a gente desce aqui a mãozinha E fecha aqui, ó Isso, Maristair Muito bem Vamos descer o ombro dele aqui, ó Sai daqui do pescocinho, ó E para aqui Porque aqui a gente vai fechar com a mão, ó A parte do braço dele Aqui a gente fecha a outra E aí sobe aqui, ó E aí sobe aqui, ó Até aqui Muito bem Quando a gente for pintar A gente pode fazer umas listras na roupa dele É, ele tem umas listras vermelha e branca, né? É Ó, vamos acabar de fazer a nossa bengala Ó, a bengala, ela vai fazer uma curva aqui, ó Bem grande E aqui também, ó Bengala é uma coisa de vovô, né? É Uma coisa antiga É, mas ele... Não tem mais gente que usa bengala hoje em dia, né? É Ó, aí aqui a gente vai subir a parte do corpinho pra cá, ó Saindo daqui a gente já fecha no ombro E aqui a gente vai fazer o braço dele Ele tá dando um tchau Ó, vamos fazer assim Depois assim Sobe lá pra cima, ó Faz a curvinha Sobe essa também E fecha E aí que a gente vai fazer a mãozinha dele, ó Vamos fazer o dedão Isso E agora os quatro dedos, ó Um Dois Três Quatro Tá bom? Vamos pintar agora? Vamo! Ah, deixa eu falar As listras a gente faz de... Lápis de cor De lápis de cor, tá? A roupa dele é toda listrada e a gente vai fazer sem a canetinha Porque senão vai ficar muito grosso É, grosso Então vamos fazer só de lápis de cor, tá bom? Vamos colorir, vamos lá Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos começar aqui pelos olhos, ó, vamos fazer um olho bem grande, tá, ó, assim, e ó, assim, pra cá. Uma bolinha branca e aqui uma bolinha preta. Vamos pintar. Tá bom? Vamos fazer aqui já a sobrancelha, ó. Muito bem. Agora, o narizinho aqui no meio. Parece um sorrisinho. E agora o outro olho, a gente tenta fazer do mesmo tamanho, tá, gente, ó. Faz a parte de cima e depois a gente faz aqui a parte de baixo. Uma bolinha branca e uma bolinha preta. Tá. Isso. Pronto. Muito bem. Esse nariz parece um sorrisinho. O seu olhinho ficou um menor que o outro. Ah, mas tudo bem. Mas tudo bem. Agora vamos tentar fazer assim, ó. Vamos fazer a sobrancelha. Aqui. Isso. E agora um sorrisão bem grande, que ela tá bem contente, ó. Vamos fazer um sorrisão assim, ó. E, ó, pra baixo agora, ó. Pra baixo e fecha. Muito bem. Vamos fazer uma bochechinha aqui. E os dentes dela, ó. Vamos fazer um dentinho branco aqui, ó. Quando a gente for pintar, a gente pinta aqui, assim, de... Bem que pode até ser preto, assim, ó. Não é, pode ser preto. A gente pode pintar de canetinha ou de lápis de cor. Eu vou pintar de canetinha. Como a gente já tá aqui com a mão na massa. Com a mão na massa. Ó, vamos fazer aqui o rostinho dela, ó. Eu vou começar aqui de cima, ó. Eu vou descer aqui, fazer um pouquinho da bochecha e já fazer o queixo, ó. Muito bem. Agora, a orelhinha aqui, ó. Vamos fazer uma orelhinha dela, ó. Dentro tem um detalhe também, ó. Pra cá e pra cá. Vamos primeiro fazer o pescocinho. Vamos fazer um pescocinho, assim, ó. Aqui e aqui, assim. E já fazer a gola da camiseta. Tá? Eu vou fazer o ombro pra cá e pra cá. E vou descer um corpinho aqui, assim. Muito bem. Agora, a parte da manga. Tá? E agora, o bracinho dela pra cá, ó. Pra cá. Pra cá. E vou descer aqui, ó. Pra cá e pra cá. Ela tá meio que correndo. Então, vamos fazer assim, ó. Uma mãozinha fechada, tá? Então, a gente vai fazer agora a outra mão dela aqui no meio, ó. Vamos começar assim, ó. A gente faz uma mãozinha, assim, fechada também. Ó, vou fazer os dedinhos aqui, assim. Ó, mais um e fecha. Ó, a mãozinha fecha aqui. Aí, a gente desce o braço. Eu vou descer pra lá. E esse pra cá também. E já faz o cotovelo. E aqui, eu vou subir, ó. Tá bom? Aqui, a gente vai fechar a manga. E eu vou fechar o ombro dela lá, ó. Vamos fazer essa parte interna também, ó. Assim. Muito bem. Agora, eu vou descer aqui a parte do corpinho também. E já vou fazer a cintura. Ela também tem aquelas listras vermelho e branco. É. Então, a gente vai fazer de lápis de cor, tá? A gente não vai fazer com a caneta. Agora sim, vamos fazer o cabelo. O cabelo dela é bem grande. É diferente as listras do Wally. É que é listras brancas. Tem menos listras, né? É, tem menos listras. Tem listras só na parte de cima, né? De baixo, não. É, de baixo, não. Tá. Vamos fazer aqui uma franja, ó. Bem grandona, assim, ó. Muito bem. Agora, pro outro lado, a gente vai descer até a orelha, ó. E vai passar, ó. Porque ela tem o cabelo bem grande. Aqui, a gente pode fazer um biquinho e fechar. Um biquinho e fechar. Aqui na orelha. Tá? Aí, aqui, ó. A gente vai fazer uma voltinha. Um bico. E vai fechar atrás das costas. Atrás do ombro dela. Pra cima, a gente vai fazer uma ondinha aqui, ó. Vai fazer uma ondinha. E vai lá pra cima. Muito bem. Agora, vamos fazer a parte do topo da cabeça aqui. Ó. Vamos sair um pouquinho aqui atrás, ó. E descer. Muito bem. Isso. Agora, aqui, ó. A gente vai começar aqui atrás do ombro. Tá, ó. Vai fazer uma voltinha e vai subir. Vai fazer outra voltinha e vai lá pra cima, ó. Isso. E agora, aqui, eu vou acabar com o biquinho também. Pronto. Muito legal. Tá. Vamos fazer um pouquinho da roupa aqui, do... Ó. Vou descer aqui porque acabou a folha. Então, a gente vai só continuar aqui, ó. A parte do... Da calça dela. Tá bom? Vamos pintar? Sim. Vamos colorir. Vamos lá. E, pessoal, o Wally nunca viaja sem a Wanda. Ah, é. Eles são viajantes. Pra quem não conhece, eles viajam o mundo inteiro. É. E aí, a gente tem que sair procurando eles. É. Onde está o Wally? Olha o Wally aqui. E onde está a Wanda, né? Olha o circulinho do Wally aqui, ó. Olha o Wally aqui. Isso. É bem legal. Pra quem não conhece, procura, dá uma busca aí na internet e vocês vão gostar. O corpo quadrado. Isso. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal, dá um like e deixa nos comentários o que vocês gostam de ver aqui no canal. O que vocês acham que a gente deveria desenhar pra próxima vez? Cris, 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 cris. Quando tá em silêncio assim, fica, né? É. Do grilo, né? É. Cris, 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 cris. Valeu, tchau. Tchau. Uh, uh, uh. Tchau, mas vai embora, vai embora, vai embora. Quando eu vou embora. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto